Rafael, dropshipping não funciona. Ué? Mas eu faço dropshipping, claro que funciona. Então eu te desafio a abrir uma loja dropshipping do zero e mostrar pra gente todo o que você tá fazendo dentro dela. Desafio aceito. Fala galera, Rafael Martins aqui. E é exatamente isso, eu vou revelar uma loja dropshipping e eu vou pegar ela do zero ao resultado e eu vou mostrar tudo pra vocês, sem mimimi, sem esconder nada. Toda vez que eu for mexer nela, eu vou mostrar na tela do meu computador. Tudo isso vai ficar gravado. E não só isso. Quem vai escolher os produtos vencedores não vai ser eu, vai ser você. Quem vai decidir como que vai escalar vai ser vocês, não vai ser eu. Eu vou fazer de um jeito em que vocês que vão me ensinar a ter sucesso com a minha loja, é óbvio que eu vou dar uma guiada ali. Mas no final do dia eu quero mostrar pra todo mundo que dropshipping é simples, qualquer um consegue fazer. Não é fácil. Pra mim é fácil porque eu já tô na jornada há três anos. Então eu entendo, já fiz vários testes. Eu sei todos os pontos que podem me trazer resultados. E literalmente, cara, não existe isso no mercado. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Ah, Rafael, você vai fazer isso de graça? Não. Não vai ser de graça. Na verdade, o preço dela é um preço simbólico. Porque o que eu vou mostrar pra vocês dentro dessa mentoria, que é a Mentorice Skin in the Game, que eu vou fazer esse mês. E talvez vai ter próximas turmas. Eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição pra você entrar no grupo da Mentorice Skin in the Game, que é onde, literalmente, eu vou pegar uma loja do zero, a gente vai entrar numa live, a gente vai escolher um ou vários produtos que a gente acha que é vencedor. Eu vou mostrar como que eu crio meus anúncios, como eu faço meu criativo, como que eu faço marketing, como eu lanço as campanhas no Facebook, como eu analiso e vejo se ela tá dando resultado ou não, o que eu mexo ali pra fazer ela ter resultado, se eu abandono o produto, quanto que eu perdi, quanto que eu já lucrei, quanto que eu gastei. Vou abrir tudo o jogo pra vocês. Eu acho que não existe isso no mercado. E isso vai desbloquear muitos de vocês que falam que dropshipping não funciona. Vai acontecer debaixo dos seus olhos, tá? Então, só se você é cego pra você não ver o que vai acontecer nessa mentoria, vai ser absolutamente insano, insano, tá? Não tô dizendo que vai ser fácil não, mas pra mim dropshipping já é simples. Eu já desenvolvi métodos pra tudo, então eu já consigo rodar uma loja dropshipping de uma maneira fácil, tá? Mas não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil você assistir uma loja em tempo real, ganhando dinheiro, passando dificuldade, ou passando sucesso ali, nos tempos bons e nos tempos ruins. O que eu tô fazendo pra lidar com tudo? E vocês vão ver tudo acontecendo. Então, isso já vira chave, tá? Você vai economizar muito tempo, mas muito tempo, cara, porque literalmente que eu vou passar o conteúdo na prática. Nada de teoria, blá, 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 não. Eu vou explicar pra vocês na câmera e vou falar, galera, eu vou fazer isso e isso daqui porque isso e isso daqui é baseado nesse teste que eu já fiz e eu sei que se eu fizer isso que eu vou ter resultado X, tá? Então, vai ter a teoria e a prática e vocês vão ver ela acontecendo ao vivo. Então, não vai ser. Você vai estudar a teoria e depois... Ah, como que eu põe isso na prática? Não, vocês vão ver tudo acontecendo de forma simultânea, tá? Que isso é insano, tá? Não existe isso, não existe. Próximo passo. Tenho certeza que um insight que eu te der ou você ver como que eu tô fazendo de pegar um produto e fazer ele... Você vai economizar muito, mas muito tempo de quebrando a cabeça aí e gastando dinheiro com o Facebook Ads de uma forma errada, de uma forma que não funciona. Eu conheço os maiores dropshippings do Brasil. Eu tenho mastermind com os mais sinistros. Galera que bate aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês. Consistentemente e... Literalmente, quando eu vou pegar uma loja do zero, o que eu vou fazer pra ela ter resultado, não tem como eu esconder de vocês. Então, vocês vão ver muitos insights que eu passo em mastermind, muitos insights que eu passo em mentoria avançada. E eu decidi não cobrar um valor absurdo por essa mentoria, sendo que eu podia cobrar pelo menos aí... Cara, um conteúdo desse, 5 mil reais, pelo menos pra você entrar e poder ter acesso a isso. Nenhum dropshipper revela a sua loja. Nenhum. Nenhum dropshipper compartilha um produto de sucesso que vende bem. E eu vou fazer tudo isso pra vocês. Mostrar tudo por... Como eu pesco. Eu vou ensinar vocês a pescarem pra vocês nunca mais passarem fome, né? Literalmente, vocês vão aprender a fazer todo o processo na sua loja. É... Isso é uma virada de chave demais. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, mas eu aceitei o desafio e eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu já faço isso todos os dias com a minha própria loja. Eu tenho duas lojas hoje e eu vou ter mais uma que vai ser a nossa loja. Então, vai ser a sua loja que você vai me ajudar a ter seus resultados e você vai aprender a fazer isso na sua loja, tá? Então, isso é de tremenda, tremenda importância. Então, como que vai funcionar a estrutura da mentoria, tá? Vão ser... A parte de criação ali, que é uma parte mais maçuda de como eu faço todo esse processo, eu vou gravar elas, tá? E aí, a gente vai ter quatro lives que vão ficar gravadas e depois a gente vai ter mais... Até o final do ano, a gente vai ter mais lives todos os meses de lives, literalmente, mostrando conteúdo avançado, o porquê que eu tô fazendo isso, o que que eu tô fazendo. Na primeira live, a gente vai minerar produtos, produtos que vendem, produtos que eu tenho uma possibilidade e a gente vai escolher junto nessa live de mineração. Depois, a gente vai lançar esses produtos no Facebook Ads, a gente vai analisar as métricas juntos, a gente vai começar a escalar esses produtos, escalar eles, se a gente conseguir bater ali 100 mil, 300 mil, 400 mil, vai ser animal. E tudo isso acontecendo debaixo do seu olho. Talvez vai ter gente que vai copiar o produto, não sei, mas o que vocês vão aprender é uma habilidade que vocês vão poder levar pro resto da vida. Vocês vão aprender como fazer um produto, como criar persuasão por trás desse produto pra fazer ele vender muito, tá? E aí a gente vai falar de estrutura, de montar a sua empresa, tudo isso a gente vai fazer e depois vai ter mais lives até o final do ano de acompanhamento, tá? Vai ser absurdo. E o valor, R$ 9,97, tá? E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Eu acho que pelo... Tudo que tá acontecendo no mercado hoje, eu decidi fazer uma mentoria especial esse mês agora justamente pra mostrar pra vocês... Cara, eu bati ontem. Ontem foi dia 2 de abril. Foi o melhor dia do ano pra mim. Então, eu tô ganhando muito dinheiro na crise e vou mostrar pra vocês. Vou comprar os produtos pros clientes, vou mandar entregar. Vocês vão ver o suporte, como que acontece o suporte de uma loja. Eu vou mostrar tudo sem esconder nada. Eu vou literalmente rodar como se fosse a minha loja, que vai ser, mas é a nossa loja, a minha e a sua, tá? E vai ser animal. 9,97. Pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou pagar à vista no boleto. Absurdo. Absurdo. E tem vários bônus, tá? O primeiro bônus vai ser uma imersão que eu desvendo todas as minhas fontes de tráfego que eu uso. Então, talvez na mentoria eu só fale de uma, mas tem outras fontes que eu uso quando eu tô escalando um produto, por exemplo, que me trazem muita renda. Então, essa mentoria, essa foi, na verdade, uma imersão que a gente fez que vale 15 mil reais. As pessoas pagaram 15 mil reais pra estar lá nessa imersão de dois dias e eu passei toda a estratégia de fontes de tráfego que eu uso. Vocês vão ganhar como bônus. Então, não tem desculpa. 15 mil reais dado pra vocês, tá? Outra. Vai ter uma call comigo de 30 minutos, tá? Então, eu vou entrar, eu vou ver qual que é o seu problema. É mindset? É dinheiro? É financeiro? É mentalidade? E geralmente, a maioria, o problema é aqui. E a gente vai desbloquear isso. Eu vou te ajudar aí a você realmente entender que você pode ter sucesso com o Dropship porque muita gente não acredita e é isso que trava ela. Eu vou te dar todas as ferramentas, todas, pra você ter sucesso porque eu vou mostrar com skin in the game, velho, na pele. Eu vou mostrar ali no campo de batalha que eu peguei uma loja e fiz lucrar e se eu conseguir, você também pode. Eu não sou melhor do que você. Então, vai ser animal. E... E eu acho que, pô, de bônus, vai ter alguns bônus surpresas pra quem entrar na mentoria. Então, não vou ficar falando muito deles. E vai ser over delivery total. Vocês vão... Eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento. Pô, vamos dizer, mesmo que o Parcelli seja 99 reais por mês. Cancela sua Netflix, cara. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar a prover pra sua família, eu vou te ensinar a sair de dívida, eu vou te ensinar a você ter resultados online, usando marketing digital, usando uma loja, dropshipping. Vocês vão entender o conceito, os três pilares que eu sempre ensino, que é produto, tráfego e conversão. Vocês vão ver eu aplicando todos esses conceitos na prática e vai ser uma experiência surreal pra quem entrar. Não sei se eu vou abrir de novo, não sei o que vai acontecer depois, então, se eu pudesse dar uma mensagem e se tivesse essa oportunidade pra mim, quando eu tava começando, eu ia abraçar com toda a minha força, tá? Porque essa mentoria vai ser insana. Nunca vista no mercado, mentoria skin in the game e vai começar nos próximos dias. Então, eu vou deixar a página aqui e o link do Telegram pra você entrar lá no grupo onde tem todas as informações e o link da mentoria na página onde explica tudo mais detalhado ali. E é isso, vou revelar a minha loja pra vocês. Vai ser inédito, vai ser inédito, eu tô muito animado, vai ser um conteúdo... Pô, eu adoro começar uma loja nova porque é uma ideia que você plantou, você pegou aquela semente que foi dada, Que, pô, ganhar dinheiro com o dropshipping, você vai plantar ela e você vai regar todo dia e você vai ver ela crescendo. Então, eu adoro ver a vida surgindo, as pessoas sendo transformadas, já teve mentorado meu que já vendeu mais de um, dois milhões, a galera do Mastermind, todos foram mentorados de sucesso e tem mais de 25 lá que já faturaram um milhão, outros mentorados que já chegaram aí em meio milhão, um recentemente bateu meio milhão, é, um milhão agora. então, eu sou muito grato de ensinar isso porque dropshipping tem muitos produtos e tem um mercado pra todo mundo. Mesmo eu, tendo Mastermind com os maiores dropshippers do Brasil, todo mundo vende. Então, eu acho que isso é muito importante e eu tenho certeza e eu espero que um dia você entre no meu Mastermind também. E é isso, galera. Vou revelar a loja, clica no link. Claro, não faça doideira, tá, mas eu acho que é uma oportunidade única na sua vida que realmente pode transformar e virar a chave na sua vida, tá. Tamo junto, forte abraço, deixa o comentário aí e eu vou sortear assim, no comentário desse vídeo, eu vou sortear uma pessoa pra ganhar mentoria, é isso mesmo. Você que assistiu até o final, você comenta qualquer coisa e eu vou pegar lá, vou sortear uma pessoa desse vídeo pra ganhar na mentoria e eu vou avisar lá no meu Instagram, então se você não me segue, rafaelmartins.com e eu vou avisar lá e só vale até dia dia 6 de abril, tá, porque a mentoria vai começar dia 6 de abril, de abril, a mentoria Skin The Game, espero ter você lá comigo pra gente mudar aí a sua vida junto. Tamo junto e é claro, eu não consigo mudar a sua vida se você não der o primeiro passo que é investir em você mesmo, que é o melhor investimento que você pode fazer. Vale de gastar em coisas que vão colocar lixo na sua mente, por exemplo, Netflix, muita gente passa horas e horas estudando conteúdo ali que não agregam e não fazem elas irem pra frente, entretenimento. Então foque na sua família, foque em você, foque no seu negócio e tamo junto, forte abraço. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.